Olá, tudo bem? Aqui é o professor Márcio Martins do Diário de um Químico Digital em mais um vídeo tutorial. Hoje eu vou mostrar para vocês, de forma bem rápida e resumida, como criar um aplicativo de celular simples. Não é um aplicativo muito avançado, até porque eu não sei programar aplicativos. Eu encontrei esse serviço, o AppPi, na internet e com ele é possível criar um aplicativo em poucos passos e com pouquíssimo conhecimento de criação de aplicativos. Então, vocês podem ver aqui na tela inicial do site que tem espaço para inserir o nome do aplicativo e aqui embaixo nós temos várias categorias de aplicativos que podem ser criadas. Ou seja, são templates, aplicativos pré-prontos, que a gente só vai alterando as informações que a gente deseja. Então, temos vários tipos de aplicativos e como a ideia desse tutorial é mostrar como criar um aplicativo para uso em sala de aula, eu vou optar pelo tipo de aplicativo e educação. Só que antes de sair utilizando o criador de aplicativos, eu já aviso que ele serve para fazer tanto aplicativos para sistema Android, tablet, smartphone, também faz para o ecossistema da Apple, iPhone, iPad, ele também pode criar aplicativos para Windows. Eu vou focar nos aplicativos para smartphone com sistema operacional Android. Mas antes de poder começar a fazer, nós temos que ou nos cadastrar ou já possuindo o cadastro, entrar. Então, ele tem uma opção que facilita bastante a nossa vida, é que para se cadastrar a gente insere um e-mail e eles informam que não vão vender o e-mail da gente para outros serviços que aproveitam dados pessoais. No meu caso, como eu já tenho uma conta, eu vou iniciar a sessão. Só que daí eu posso botar meu e-mail e senha aqui ou eu posso continuar com o meu Facebook ou a minha conta do Google. Como eu já conectei a conta do Facebook, eu vou entrar com a conta do Facebook. Poderia ter feito com a conta do Google, não tem nenhum problema. Então, eu escolho um nome para o aplicativo. Eu vou fazer um aplicativo aqui para a minha disciplina de Físico-Química 3. Já escolhi previamente o Educação. Eu vou mandar o AppPi prosseguir. Se eu tiver um site e quiser usar o site para fazer a estrutura do meu programa, ou seja, ele vai só espelhar o site aqui, tudo bem, não é o caso. Eu não quero fazer isso. Eu vou pular essa opção e vou para o projeto em si. O que tem de interessante no AppPi é que ele mostra vários layouts diferentes de software para cada categoria. Então, para a categoria Educação, nós temos aí 3, 6, 9, 12, 15 templates de aplicativo. Isso aí vai do gosto pessoal, vai das preferências. Eu vou fazer um aplicativo mais simplesinho. Então, eu vou escolher esse aqui, em que os itens do menu ficam aqui embaixo. Depois, a gente pode deletar, pode acrescentar e pode até colocar elementos que não existiam originalmente no projeto. Então, escolhi o primeiro layout. Eu vou prosseguir. E aqui vem personalização do tema. Eu posso mudar as cores. Eu posso... Os esquemas de cores. Então, eu posso escolher um ícone do aplicativo, se eu já tiver um ícone feito para isso. Um plano de fundo diferente. Eu não vou fazer isso. Eu vou ficar com esquema de cores. Verdinho mesmo. Ok? Bom, eu vou voltar. Eu vou salvar e terminar. E vou voltar para o item anterior. Então, ele demora um pouquinho para carregar. Opa! Eu acho que eu cometi um erro aqui. Enquanto ele está voltando para a tela anterior, uma coisa que eu tenho que dizer é assim. O AppPy permite criar aplicativos, permite disponibilizar esses aplicativos, ele gera um código QR para que as pessoas possam baixar mais facilmente. Com a mesma programação, a gente pode criar aplicativo para vários ecossistemas. Então, eu vou criar em Android, mas ele vai ficar disponível para iOS também, para iPad, para iPhone, para Windows. Isso não tem problema. A única coisa é que na versão gratuita que nós estamos utilizando, ele só permite editar o aplicativo feito dentro de 48 horas. Passadas as 48 horas da finalização do projeto, da disponibilização do arquivo, ele não pode mais ser editado. Se acontecer algum erro na preparação do aplicativo, não tem como voltar atrás. Tem que fazer um novo aplicativo do zero. Agora, ele não limita os recursos do aplicativo que você programou durante essas 48 horas iniciais. E o aplicativo fica sempre disponível para baixar, ele não deleta depois das 48 horas. A única coisa que não pode mais é editar. Eu vou fazer esse tutorial em duas partes. Essa parte era só para apresentar o AppPy. Na segunda parte, eu vou inserir alguns elementos, alguns documentos e coisas que eu quero que existam no meu aplicativo.